Oiê, sou a Silvana Zando, esse é o canal Vem Comigo e hoje vamos para o Craco, vamos conferir a Rascada, que tem júbido bastante no Pariri e hoje está assim de gente, gostou? Vem Comigo! 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 Obrigado. 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 Vamos descer lá para baixo. Por uma trilha que tem por aqui. São 100 anos. Mas vamos achar. Machar. Aqui. Hoje descobri que dá para entrar por aqui. Vamos por aqui para nós descer lá para baixo. Trilha. Trilha. Vai fazer a gente se perder, viu? Bonitinho. É por aqui. Cadê ela? Da outra vez que filmei aqui, eu não desci porque eu pensei que só tinha aquele caminho, né? E para descer, olha por onde. Por aqui. Olha aí. Mas só... Ai, meu Deus. Será que eu estou no canto certo? Não. Fui. Ah, qual é? Ele disse que saia na fedra lá embaixo. Eu ainda tenho para trocar roupa de carro. Vamos. Ele disse que saia lá na fedra. E nós perdemos o caminho. Não, não, não. não. Eu vim por onde? Ah, meu pai. Tô perdida. Eu vou postar no meu Twitter que eu estou perdida. Erramos o caminho. É por aqui. Por aqui? Vamos por aqui, descer lá para baixo. Que no outro vídeo que tem aqui no canal, eu não desci. Dá para descer lá para baixo. Também não. A água levou o óculos. Ah, agora eu estou feliz que eu vou descer lá embaixo. Ah, eu vou botar uma pausazinha aqui para eu poder descer aqui, né? Porque é freda. Lá vamos nós. A saga ainda continua. Lá vamos nós. 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 Vamos lá. 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 Olha aí. Vamos lá. 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 Vamos lá.